A circulação de dinheiro em espécie está cada vez mais rara, né? Até mesmo nas feiras livres, o cartão de crédito e o Pix já chegaram com força e substituíram o papel. Douglas Fernandes. Até na feira livre, o consumidor mudou o comportamento na hora de pagar as compras. Dinheiro vivo por aqui é quase uma raridade. Eu só compro aqui com cartão. Antigamente tinha essa mania de ter o dinheiro no bolso. Até perigoso você andar com dinheiro no bolso. O cartão é uma moeda muito segura, muito bom. É o cartão e o Pix, né? O pessoal usa demais, né? Não tem nada, eu não ando com dinheiro no bolso. De maneira nenhuma. R$ 2,00, R$ 3,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 100,00 é no cartão. A tecnologia trouxe praticidade. Hoje quase todo mundo prefere usar Pix ou cartão de crédito como forma de pagamento. E a maior vantagem é a segurança durante a transação. É segura. Nunca tive problema, não. A modernidade na hora de pagar as compras tem sido uma facilidade prática para os consumidores. E os comerciantes precisaram se adaptar a essa nova realidade para não perder vendas. Mas qual a opção mais vantajosa? Pix ou cartão de crédito? Eu prefiro cartão. Eu acho que é uns valores menores. Se você ficar entrando no aplicativo e fazer Pix, eu já passo logo o cartão. Prefiro Pix. Porque Pix, para mim, como eu ando só com tudo digital, para mim Pix fica mais fácil. Porque eu só ando com celular, para mim eu faço pagamento. Então, para mim, é mais fácil que eu ter o cartão. Porque às vezes eu esqueço cartão em casa e não tenho como pagar. O Pix, como a gente está com o celular sempre na mão, é bem mais fácil, bem mais prático para mim. Para mim, hoje, cartão de crédito. Porque eu tenho investimento de retorno e acumulo pontos. Uma instituição especializada em identidade digital mapeou o comportamento de mil brasileiros entre novembro e dezembro de 2022. O estudo revelou que 60% das pessoas que compraram com o cartão de crédito no último ano preferem esse meio de pagamento. O Pix aparece em segundo lugar. Se não tivesse a maquininha, eu estava enrolado, né? Não vendia de jeito nenhum. Dinheiro é muito pouco. As pessoas hoje em dia preferem o cartão ou então o Pix, né? Um dos dois. Há sete anos, o feirante Reinaldo também foi obrigado a aderir às vendas com o cartão de crédito e Pix. Hoje, 90% do negócio gira em torno destas duas formas de pagamento. Foi chegando a tal forma que o freguês chegava e ia para outra banca, que não tinha cartão. Então, nós fomos obrigados a comprar a maquininha e colocar. Eu cheguei a colocar até duas. Agora, quem chega um freguês tem uma maquininha com freguês e ir para outra. Porque o freguês está comprando, não quer esperar. Então, eu aderi duas para ter os freguês mais fácil, mais rápido, né? Ele ir embora mais rápido, porque isso também não quer esperar, não. Quer comprar e ir embora mais rápido.